A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é Kaysara? Sou Kaysara! Por que você é Kaysara? Olha, eu na verdade eu cresci ouvindo as histórias Kaysaras eu não sou Kaysara raiz mesmo é minha mãe, a minha avó que era fazedora de rede que pescava, viviam disso hoje a gente já não vive disso mas a gente absorveu a cultura Kaysara eu sempre saio, desde criança que eu saio para mariscar com a minha mãe o que a gente chama de mariscar aqui? quando a maré é seca a lua está cheia, a maré está seca a gente vai para a beira da praia catar os crustáceos pega siri também, mas é mais pegar os crustáceos esse aqui é a unha de velho que a gente chama esse aqui tem um crustáceo dentro tem uma lesma aqui dentro e esse daqui é o Sacuritá então a gente pega isso aqui a gente leva para casa e faz pirão aí você primeiro cozinha tem ainda uma tradição que a gente cozinha isso aqui depois a gente pega um garfo entorta um dente do garfo e vai lá e tira um por um depois a gente vem junta tudo aí faz pirão faz farofa faz risoto aí coloca na sopa várias coisas que a gente pode fazer isso você aprendeu com a tua mãe com a tua avó isso e hoje ainda faço? faço eu vou direto vou direto mariscar com a minha mãe junto com as caissaras a gente marca vou direto com a minha mãe aonde que vocês vão mariscar? a gente vai ali na aqui no centro ali na perto da casa de boa e ali onde tem a brigitte ali na orla ali perto da ilha do caboclo vai na praia dos ossos aonde a maré está seca a gente vai atrás e me diga uma coisa você está falando da tua mãe da tua avó das caissaras qual era a importância da mulher na vida buziana na época da tua mãe da tua avó nessas gerações? a mulher eu acho que era muito grande a importância da mulher porque eu acho que quem educava quem criava os filhos eram sempre as mulheres os maridos nunca estavam em casa e essa responsabilidade acabava sendo das mulheres embora elas não assumissem esse papel de de líder de líder elas elas eram assim por baixo dos panos eram elas mas elas não queriam tirar o lugar do marido né? mas elas que eram elas que faziam tudo elas eram da agricultura elas que saiam pra mariscar elas que traziam alimento pra dentro de casa que se virava no dia a dia né? cuidavam dos filhos faziam tudo o cerco no mar também elas faziam? faziam ajudavam ia pra beira da praia ajudar a puxar rede faziam tudo era na salva de peixe era na tudo tudo elas que faziam limpar peixe buzzi viviam em função das mulheres? em função das mulheres com certeza e elas nunca tiveram consciência disso? eu acho que não porque exatamente por essa questão de achar que não querer tirar esse papel do marido né? da hierarquia então elas elas faziam esse papel mas quando o marido chegava ele que era o líder e quanto tempo eles ficavam aqui? ficava um pouco né? eu não peguei muito essa época de de quando é mas mas o meu próprio o meu avô morreu no mar né? o pai da minha mãe ela era novinha ele já tava meses fora e ele morreu afogado entendeu? morreu no rio foi enterrado lá mesmo quando ficou sabendo aqui já era depois de um tempo e vocês agora dessa depois de buzzi se tornar uma cidade turística acabou isso? acabou na verdade com a chegada de Brigitte a nossa história foi apagada né? eu acho que tudo gerou em torno de Brigitte e a história buziana acabou ficando apagada e eu acho que os próprios buzianos acabaram ficando meio envergonhados da própria cultura e porque eu acho que Búzios tem mais de 60 nacionalidades então eu acho que a nossa cultura eu acho que as pessoas achavam muito pequenas os buzianos estou falando e acabou enterrando e hoje a gente as caissaras mesmo vieram hoje pra resgatar isso né? pra gente pra saber que Búzios tem história que tinha história que os nossos antepassados viveram aqui e fizeram a vida deles aqui então a gente veio hoje pra resgatar isso essa nossa cultura buziana e esses outros mariscos o que que são? pra terminar a tua explicação então esse aqui também é um tipo de sacuritá também né? que a gente pega tem tem até uns outros também que é uma legamina que pega mais em manguinhos e lá no mangue de pedra que é é baixo do mangue mesmo é a área mais de mangue então tem ali na na ponta da sapata e lá na no mangue de pedra não é comum na praia porque esses aqui a gente pega na pedra na quando a maré seca você vai lá e esses aqui a gente pega lá esses aqui são as conchas né? esses aqui é o Búzios que a gente conhecia antigamente é o nosso Búzios que tem até é os cordões né? são com esses aqui ó pequenos e esse aqui ó isso aqui que eu fiz questão de trazer porque hoje a conversaria é sobre a a minha família que família? família Souza e o que que Flamboyão tem a ver? tem a ver porque Búzios tem muito Flamboyão muito e a rua que eu morava era cheia de Flamboyão era uma estrada de barro cheia de Flamboyão e quando chegava essa época de dezembro que as árvores ficam todas floridas a gente quebrava uns galhos e levava pra casa então durante o mês de dezembro inteiro a casa da minha avó era enfeitada com Flamboyão ela adorava e quando chega no Natal quando a gente vai fazer o Natal lá em casa eu ainda pego os Flamboyão pra enfeitar minha casa pra não deixar morrer essa tradição que isso me lembra muito dela e que que teus filhos reagem em relação a isso? essas histórias da cultura buziana? Gosto tem um que não é muito ligado nisso não mas o meu outro filho é Igor Ian é mais ou menos e Igor ele é muito ligado ele parece ele é caissara é caissara a história tá aqui então vamos lá cantar o hino é a música das caissaras uma composição do Matheus Santos que é filho de uma caissara cadê ela? tá ali e aí e eu tive a honra de gravar muito obrigada vamos todos cantar? vamos lá? vamos na forma gente caissara é símbolo de força caissara é símbolo de amor caissara caissara não desiste nunca pois alimenta a sua fé do Criador o Úncio já tinha sua história antes de Brigitte e Bartó uma comunidade caissara que o progresso não apagou não tô não salga de peixe casa de farinha lavadeira cerco de sardinha ser caissara não era brincadeira rezava a Deus rezava a Padroeira na nossa vida na nossa vida negra enfrentando o crescimento opressor tomos de terra um monte de doutor a praia foi ficando mais distante se a lugar de peixe já não era importante pra um abuso e os que ninguém nos considerou caissara é símbolo de força caissara é símbolo de amor caissara que ama a sua terra com ele sostenho um coração de pescador caissara é símbolo de força caissara é símbolo de amor caissara não desiste nunca Pois alimenta a sua fé no Criador Saudade de neste, casa de farinha Colabadeira, seco de sardinha Ser caissara não era brincadeira Rezava Deus, rezava Padroeira Pra nossa vida melhorar Enfrentando o crescimento opressor Fomos de Deus, um monte de doutor A praia foi ficando mais distante Saudade de peixe já não era importante Pra os abusos que ninguém nos fosse do Viva as caissaras! Viva! A caissara é simbolo de força Vamos lá, gente! A caissara é simbolo de amor A caissara que ama a sua terra Pois tem o coração de pescador A caissara é simbolo de força A caissara é simbolo de luta A caissara é simbolo de fé A caissara é simbolo de amor Viva as caissaras Viva o após o gol do ziano A caissara é simbolo de força A caissara é simbolo de Gedanken Para te! Obrigado.